Comissão dos Aprovados em Concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal apoia a greve do Magistério Público. A Comissão dos Aprovados no Concurso de Efetivos da Secretaria de Educação do Distrito Federal 2022 divulgou uma carta nesta quarta-feira 3 em apoio à greve do Magistério Público no Distrito Federal. No documento, o grupo afirma que a luta pela reestruturação da carreira é justa e vai além das melhorias salariais e progressões da carreira. É uma luta por melhores condições de trabalho, valorização de todos os trabalhadores da educação, efetivos, temporários e aposentados, incluindo a segurança no ambiente escolar. Desde antes da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o concurso público como forma legal e principal para ingresso aos cargos públicos, a luta por concurso para acesso aos cargos do Estado brasileiro e do governo do Distrito Federal sempre esteve na pauta do SimproDF. Atualmente, o governo que está no Buriti já ocupou vagas definitivas com cerca de dois terços de profissionais do contrato temporário, o que é uma das formas de sucateamento da educação pública. Por isso, o Simpro luta pela realização de concursos e mantém campanhas permanentes, como a Convoca Já para o GDF convocar os aprovados. A luta por concurso público para o magistério público é fundamental não só para o cumprimento da Constituição, mas também é imprescindível para o fortalecimento da educação pública. Assim, por esses e outros motivos, a realização de concurso público sempre fez parte das ações da pauta de reivindicações e dos princípios que norteiam o Simpro. Esse item é destaque central na campanha salarial 2023, porque a realização de concurso público caminha lado a lado com a luta pela reestruturação da carreira, porque o respeito e a valorização da carreira estão diretamente ligados à garantia de direitos, vínculos trabalhistas fortalecidos e condições de trabalho dignas. Tudo isso só pode existir e ser instituído como lei quando estiver contemplado e reconhecido na carreira do magistério público. Na campanha salarial 2023, o Simpro exige a nomeação de todos os aprovados no último concurso, realizado em 2022, tanto para vagas de provimento imediato como aqueles que ficaram no cadastro reserva. E alerta, mesmo com essa convocação, as carências da rede pública de ensino não serão resolvidas. Por isso, a necessidade de o GDF fazer a convocação imediata dos aprovados de 2022, inclusive de quem está no cadastro de reserva, e providenciar a realização de outro concurso público é importante. Confira a íntegra da carta. A comissão dos aprovados no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal apoia a luta coletiva dos professores e orientadores educacionais da rede pública do Distrito Federal. Essa greve, que se iniciará no dia 4, também é por reajuste salarial justo, incorporação das gratificações, melhorias na progressão da tabela salarial e melhorias na estruturação do plano de carreira. Mas vai muito além disso. É uma luta por melhores condições de trabalho, valorização de todos os trabalhadores de educação. Efetivos, temporários e aposentados. Incluindo a segurança no ambiente escolar e políticas públicas para a evolução no aprendizado em sala de aula. Entre outras questões importantíssimas, como a nossa luta principal. A homologação e nomeação de todos os aprovados no nosso concurso de 2022. Nesse sentido, queremos manifestar apoio à greve dos professores e orientadores, bem como apoiamos a organização do SimproDF nesse movimento de luta da categoria. Vamos continuar participando das assembleias com as nossas faixas, cartazes, placas e camisetas, mantendo a visibilidade para a nossa luta. A nossa vitória será do tamanho da nossa luta coletiva. Não há vitória sem luta. Comissão dos aprovados no concurso de efetivos da Secretaria de Educação do Distrito Federal 2022. Sigam-nos no Instagram.